Música Prezados novos membros discentes do curso de licenciatura em informática, ensino à distância. Sou Carlos Betero, diretor-geral do campus Cachoeiro de Itapemirim e desejo boas-vindas à equipe do IFES, integradas pelos 20 campings distribuídos pelo Estado Capixaba e compostas de discentes, docentes, técnicos administrativos, voluntários, parceiros públicos e privados e sociedade. O campus Cachoeiro de Itapemirim ministra cursos técnicos nas áreas de informática, eletromecânica e mineração e cursos superiores de licenciatura em informática e matemática, bacharelados em engenharia de Minas, engenharia mecânica e sistemas de informação, com mais de 1.400 alunos. Equipe esta que contribui significativamente para a eficiência do processo ensino-aprendizagem, que permite o ensino, pesquisa com ênfase para a pesquisa aplicada e a extensão com a qualidade que desejamos, que sejam referência e relevantes para o desenvolvimento socioeconômico e sustentável da humanidade. Sejam muito bem-vindos e que Deus abençoe a todos nós nesta jornada.